Saravá, família, sou Charles de Oxum e hoje é dia de tiragem de cartas aqui hoje, hoje é nosso dia, nossa segunda-feira, toda segunda tiragem de cartas com o baralho aqui, falando com a Padilha, que a Padilha dando conselhos aí pra vocês e você que chegou aqui agora, você que caiu nesse vídeo por acaso, o destino te colocando aqui pra você receber essa mensagem, pra você ver como que será a sua semana, então já se inscreva aí no canal, por favor galera, quem tá chegando agora, se inscreva, dá um like aí no vídeo, curta esse vídeo e compartilha aí com os irmãozinhos de Axé e você que já é inscrito aqui nesse canal, meu beijo no teu coração e que minha mãe Oxum te abençoe grandemente, meus amores, então hoje nós vamos fazer aqui a nossa tiragem de cartas, vou utilizar novamente pedras, hoje eu vou utilizar o rubi, vou utilizar a jaspe vermelha e vou utilizar o quartzo verde, tá? Então eu vou utilizar essas três pedrinhas pra representar cada montinho e vocês vão dar uma pausada no vídeo, vai escolher qual montinho você quer receber a mensagem e fica atento aí pras dicas, mensagens que a Padilha vai tá deixando aí através do baralho pra você, tá bom meus amores? Então eu vou virar a câmera aqui, embaralhar já as cartas e você escolhe aí o seu montinho Ok meus amores, já adiantei aqui o processo, tá? Então eu já embaralhei as cartas pro vídeo não ficar tão longo, né? Embaralhei já as cartas e já tá aqui separado os três montinhos pra vocês escolherem, tá? Montinho do rubi, o montinho da jaspe vermelha e o montinho do quartzo verde, tá? Então vocês vão escolher um desses três aqui, tá? Pra que vocês possam receber a mensagem aí no baralho com Maria Padilha, tá? Esse daqui hoje é o baralho cigano que eu estou utilizando, semana passada nós usamos o baralho da Maria Padilha e hoje é o baralho cigano, tá? Então eu vou separar aqui, vou colocar o segundo montinho pra cá, o terceiro vou colocar pra cá e vou deixar já aqui o primeiro montinho, que é o montinho do rubi Então vamos lá pessoal, vamos ver aqui qual a mensagem que a Padilha está nos passando esta semana, tá? Primeira carta, segunda carta e a terceira carta, ok meus amores, vamos lá família, olha aqui, mensagem da semana pessoal Bom, inicialmente né, a Padilha fala que já de início você vai começar a semana aí começando com coisas novas, tendo novidades aí, coisas boas, iniciando talvez atividades novas, talvez aí alguma coisa nova na sua vida De início a essa semana, então marca por início de coisas boas, tá? Estará iniciando coisas boas, tá? Vindo novidades aí, coisas boas no seu caminho, tá? No meio da semana você já vai estar se sentindo aí já bem mais seguro com essa situação, talvez mais amadurecido, então com essas novidades, com essas coisas boas Que vão estar entrando aí na tua vida, então você vai estar aí bem mais forte, mais seguro, totalmente aí firme, tá? Naquilo que quer E vai ter o que? O que ela mostra mesmo é que a sua semana vai ter uma semana completamente boa, tá? Então quem você, quem escolheu esse primeiro montinho aqui, teve a sorte de estar aí recebendo essa mensagem do universo, né? Que será uma semana de início de coisas boas, estará iniciando coisas novas aí na sua vida, marca por início, né? De coisas boas, alegria E tem a carta da criança falando de alegria, de inocência, de felicidade, de começar coisas novas, sonhos aí, objetivos seus que talvez estejam parados Estarão dando início aí, fala aí de força, de segurança, de proteção espiritual, proteção de anjo de guarda Então está uma semana maravilhosa para quem escolheu o montinho de número 1, o da Rubi, tá ok, pessoal? Então vamos aqui passar já para o segundo montinho Tá? Esse foi o primeiro montinho Peço que você deixe o seu comentário aí, falando o que você achou, tá? Se bateu, se está legal, o que você achou dessa tiragem aí Segundo montinho da Jaspe vermelha Primeira carta Segunda carta E terceira carta Ok, pessoal Daí a Padilha fala de ajuda de pessoas queridas Essa semana você pode receber ajuda aí de alguém especial, de alguém que você goste Fala de boas amizades, de amizades aí que estarão do teu lado, te dando força Fala aí da tua energia espiritual também, dos teus guias espirituais Que são os teus maiores amigos, as tuas entidades, os teus orixás Todos eles estão aí do teu lado para te sustentar, te dar força Posso ser que o teu Exu esteja falando aí O teu Exu, o teu Caboclo, o teu Boiadeiro Uma entidade masculina Esteja aí presente do teu lado, tá? Te defendendo de magias, tá? Posso ser que você esteja recebendo aí Algum tipo de energia não boa Não muito positiva Energias deletérias, negativas Estão enviando aí algum tipo de energia para você E você está sendo defendido dessas energias As tuas entidades O teu povo espiritual Está aí te defendendo, te limpando, te purificando Tá? Posso ser que devido a esse tipo de energia Que você esteja recebendo Possa vir a causar algum tipo de atrito familiar Alguma briga, alguma confusão Alguma discussão Entre algum parente Entre alguma pessoa aí da família Ou possa ser que não seja nem com você Mas que você possa vir assistir Esse tipo de discussão, né? Com alguém da sua família Com outra pessoa Então possa vir a ocorrer esse tipo de coisa, tá? Então faça banho de ervas Assenta a vela Peça proteção Peça o axé do teu povo aí Para que eles te protejam De toda energia negativa essa semana, tá bom? Esse foi o segundo montinho Peço que também deixe a sua mensagem aí O seu comentário O que você achou O terceiro montinho Do quarto Do verde Vamos aqui para a primeira carta Segunda carta E a terceira carta Ok, pessoal Aqui a vadilha fala para você Que escolheu esse terceiro montinho Que é preciso você fazer uma limpeza na sua vida Você faça uma limpeza Faça uma poda Como se você fosse podar uma grama Sabe? Aquilo que não te serve mais Amizades, pessoas, sentimentos Mágoas Tudo Absolutamente tudo Objetos velhos, antigos Coisas antigas Que você tem guardado Se livre de tudo isso Faça uma limpeza Desde a parte física À parte energética Espiritual Emocional Sentimental Faça uma limpeza Começa a separar Aquilo que é bom Do que é ruim Faça uma separação aí Bem legal Que você pode ter certeza Que aí ao longo No meio da semana Você já vai conseguir Alcançar aí Um bem-estar Uma proteção espiritual Um maior Vai sentir mais forte A energia Das suas entidades Você vai estar aí Sentindo bem mais forte Renovado Fala de alegrias De momentos bons De momentos felizes Tá? E fala também Que você seja sempre forte Fala aí pra que você Tenha força Resistência Cuidado também Com alguns tipos De amizade Durante essa semana Tá? Inveja Tá? Olho gordo Cuidado com esse tipo De amigos Amigos que querem Saber muita coisa De você E depois podem Querer usar tudo isso Contra você mesmo Tá? Então toma cuidado Fica com isso Fica esperto Fica esperto Com alguns tipos De amizade Esteja de olho aberto Faça essa limpeza Faça essa poda aí Na sua vida Separe tudo o que é bom O que é bom Do que é ruim E deixe tudo bem arrumadinho Aí organizado Dê uma organizada Na verdade Na sua vida Essa semana Tá? Que as coisas Tendem a melhorar Bastante Tá? Ok meus amores Então esse foi Os três pontinhos Tá? Vou virar a câmera aqui Ok meus amores Então essa foi A tiragem de carta Foi os três pontinhos Aí que eu separei Pra vocês Espero que tenham gostado Da mensagem Deixem aí nos comentários O que você achou Que você tenha Uma semana iluminada De muita paz De muita axé De muita fartura E de muita prosperidade Que a sua semana Seja uma semana Abençoada Que os nossos protetores Os nossos guardiões Estejam sempre No nosso caminho A nos guiar A nos proteger E a nos mostrar Tudo aquilo Que for de melhor Pra nossa vida Tá ok meus amores Não deixa De se inscrever no canal Quem ainda não é inscrito Curtir esse vídeo E comentar bastante Meus amores Um beijo no coração E até o nosso próximo encontro A cheiro povo Um beijo no coração E até o nosso próximo encontro